Heheheha Gucci Gang, Gucci Gang Hehehehe Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread them rass on no chain Hehehehe My bitch love to do cocaine Heheheha You're a good Good gang, good gang, good gang, good gang, good gang, good gang, good gang Quem solta essa bufé Quero saber de quem é esse Acho que eu sei, esse good gang Pelo barulho pode limpar esse Com certeza catucado vem Good gang, good gang, good gang Good gang, good gang, good gang, good gang, good gang, good gang, good gang Quem solta essa bufé Quero saber de quem é esse Acho que eu sei